O Peru de Natal de Mário de Andrade Vós, Iba Mendes O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade, gente honesta, sem crimes, lá sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos demancha prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado pra sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugeri à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema, de luto pesado. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostar apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me vi a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isso que me nasceu, esta sim, espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava, regulamente, uma reprovação todos os anos. Desde o beijo às escondidas, numa prima, aos dez anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia. E, principalmente, desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes. Eu consegui, no reformatório do lar e na vasta parentagem, a fama conciliatória de louco. É doido, coitado. Falavam. Meus pais falavam com certa tristeza com o descendente. O resto da parentagem, buscando exemplo para os filhos, e, provavelmente, com aquele prazer dos que se convence de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos. Pois foi o que me salvou, essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, do que não posso me queixar um nada. Era costume sempre, na família, a ceia de Natal. Ceia rélis, já se imagina. Ceia tipo meu pai, castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Em panturrados de amêndoas e nozes. Quanto discutimos os três manos por causa do quebra-nozes. Em panturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia, solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania, quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa aparentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo, pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa aparentagem infinita. Diz que, vinda de bandeirante, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minhas teorias de doido. Coitado, não perdi a ocasião. Me deu de supetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas duas mães, três com minha irmã, as três mães que sempre me indivinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então fazia um peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundice de parentes, já preparados pela tradição, invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas três mães, três dias antes, já não sabiam da vida senão trabalhar. Trabalharam preparo de doces e frios finíssimos, de bem feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas três mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos, no dia seguinte, é que mamãe e com titia ainda provavam, num naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz-alvo. Isso mesmo, era a mamãe quem servia, catava tudo para o velho e para os filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru, o resto de festa. Não, não se convidava ninguém. Era um peru para nós, cinco pessoas. E havia de ser com duas farofas, a gorda com os miúdos e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerés, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omitiam de aprender a receita, mas todos o desconfiaram. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria a tentação do diânio aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia quase gritando. É certo que com meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo, e havia jeito fácil de empurrar e pra cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado. Assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também, estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modos que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. — Não, senhora, corte inteiro. Só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco, só para que os outros quatro comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru, comido a sós, redescobrira em cada um o que a cotidianidade abarfara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. — Naquela casa de burgueses bem modestos, estava-se realizando um milagre de amor digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. — Eu quecivo! — É louco mesmo! — Pois, por que havia de servir, se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois, vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru. — Se lembre de seus manos, Juca. — Quando que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer, o prato ficou sublime. — Mamãe, este é o da senhora. — Não, não passe, não. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. — Minha tia também. Logo, percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha, também se esparramou no choro. Então, principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha dezenove anos. Diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava a fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai, sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso, mamãe por fim, sabendo que peru era manjar mesmo, digno do Jesusinho nascido. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta e, está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa e insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai e nem sei que a inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi, triste. É mesmo, mas papai que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu há de estar contém. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam um peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós. Fora um santo que, vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que deve a seu pai, um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém, por objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós, que, não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém, mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru que eu um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, ah, que faça, mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida com uma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportar o nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces, que lá na minha terra levam o nome de bem-casados. Mas nem mesmo este nome perigoso se associou à lembrança de meu pai, que o peru já converter em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos. Eram quase duas horas, todos alegres, bambeados por duas garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometeu a me esperar com uma champanhe. Para poder sair, menti, falei que ia a uma festa de amigo, beijei mamã e pisquei para ela. Modo de contar onde que ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras duas mulheres beijei sem piscar. E agora, Rose. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com